Quando tu ia fazer uma casa dessa, levava quantas varas mais ou menos? Ah, levava a vara que só aperta. Leva a vara. Tu é doido, menino. Era muita. Vara não tinha quem contasse, não. Se elas fizessem a fila, não era? Hã? Se elas fizessem a fila, não era? Não, era... Tu sabe que as varas é bem pertinho, olha, para o bairro não cair. E tudo grossa? E vara grossa. Se for vara fina, deve estar perdendo tempo. É mesmo? É porque pudesse. E grande? Eu tinha de todo tamanho, não é? Não, não tinha, então, lá não tinha... A prudência? As varas, se for fina? Hã? Poxa, vara tem que ter em homem. Tem que ter miolo. Tem que ter. É. Aí se a prudência se arromba com o intestino. Hã? Ó, Tiringa, era quantas varas mesmo que tu levava para fazer uma casa de taipa? Igual eu gosto. Como é a história? Ah, você taipo... Vara, quantas varas? Ele está perguntando quantas varas o senhor levou. Ah, meu vós, ele está ficando em casa. Ei! Ei! Ei!